Esse tema aqui, Tu e Tua Casa, foi dado para a gente para abrir as atividades da nossa Casa Espírita lá em Miami Beach. E confesso a vocês que quando eu recebi esse tema, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, eu fiquei um pouco confusa de entender por que nós fomos dados esse tema para o Ano Novo. Foi feita uma pergunta aqui na hora que a gente chegou. Até quando a gente fala Feliz Ano Novo? Hoje é dia 10 de janeiro, então Feliz Ano Novo mais uma vez. E a palestra tinha a ver com o início do ano e a nossa visão, metas, objetivos, aquilo que a gente gostaria de realizar em 2020. Então aqui está a frase que se encontra nesse verso do capítulo 16, Então nós decidimos investigar um pouquinho quem são eles e em que sentido essa frase foi falada e qual o significado dela em nossas vidas. E para a nossa palestra de hoje, antes da gente aprofundar aqui, gostaríamos de sugerir a leitura da obra Paulo e Estevam, que vamos mencionar numa história que vamos narrar, porque na verdade essa frase e esse verso nesse capítulo de Atos dos Apóstolos se encontra também narrado na obra Paulo e Estevam, quando Paulo e Silas são presos em Filipes. Não sei se alguém aqui já leu a obra e se lembra desse capítulo, desse estudo e quão significante ele foi. E também vamos falar muito sobre a obra, No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier e o Médio, Médio Chico Xavier e o Espírito André Luiz. Então aqui está o contexto em que nós decidimos mergulhar. Para quem não conhece a obra ainda, nós realmente sugerimos a leitura. E quem já conhece, vamos viajar um pouquinho no tempo e entender o que aconteceu. Então Paulo e Silas decidem ir a Filipes. Chegando lá, eles notam que não havia nenhuma sinagoga nem santuário destinado a preces e que somente as mulheres se recolhiam em alguns lugares específicos escolhidos para fazerem as suas preces e orações. E por causa disso, Paulo então decidiu que a melhor maneira de pregar a Boa Nova seria em praça pública. E ele então decide fazer isso após passear um pouquinho pela cidade e ser acolhida pela alma amorosa da senhora Lídia que o acolheu quando ele lá chegou e naquela mesma época em que ele decide pregar o Evangelho e ir em praça pública, ele toma conhecimento na sua primeira pregação de uma pitonisa, uma vidente, uma médium, que ali se encontrava. E no primeiro dia em que Paulo está ali no púlpito, se podemos assim dizer, falando àqueles que o escutavam, ela então começa a gritar com toda a força da alma dela, dizendo, recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E Paulo então fica um pouco perplexo com aquilo, até um pouco tímido da maneira que ela gritava e falava, mas ele ignora e continua então as pregações. Silas também fica um pouco espantado, mas eles não falam nada. Então decidem, na próxima vez, continuar as pregações em praça pública e na segunda, na terceira vez, ali estava a pitonisa a gritar as mesmas frases. Até que Paulo decide investigar um pouquinho e entender quem era essa pitonisa, qual era a história dela. Ele descobre que ela tinha sido uma escrava e ela tinha sido meio que prendida, estava sendo usada, abusada, escaridosamente, por aqueles que eram responsáveis pela cidade. E ela trazia grande lucro para eles, porque através dos espíritos de categoria baixa, ela ali dava palpites, informações, tudo aquilo que hoje a gente conhece quando nós buscamos médios para perguntar, perguntas do tipo será que eu vou me casar esse ano, será que eu vou ficar grávida esse ano? Perguntas fúteis, que nada tinha de elevado. E Paulo toma conhecimento de que, de escrava, ela virou sócia, sócia daqueles que a escravizaram. Então, ela já não era mais escrava, ela fazia parte daquele movimento da cidade. E então, depois daquelas manifestações, em que ela grita mais uma vez, recebei os mensageiros de redenção, Paulo decide tomar uma decisão. Ele então desce do púlpito e com passos firmes e fortes, caminha até ela e fala ao Espírito, não a ela, fala ao Espírito com autoridade moral e a energia em sua voz, dizendo, Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus, ordeno que te retires para sempre. E naquele momento, nós que temos a grande alegria no Centro Espírita de ter o estudo do ESDE, que vai começar, nessa terça, recomeçar, e entender um pouquinho do estudo da mediunidade, a gente vê que foi ali um caso de um diálogo direto com o Espírito que havia sido afastado. E naquele momento em que o Espírito e os Espíritos se afastam dela, ela então meio que perde aquela qualidade de trazer dinheiro para aquela cidade. E os seus senhores ficaram extremamente chateados com Paulo e Silas, e também aqueles que moravam na cidade, porque ela era grande ponto de lucro para eles. Viam pessoas de fora no seu gabinete, que tinha sido criado para ela, para atender esses comerciantes e essas pessoas. Uma das coisas que é muito interessante é que Paulo, ele, como Jesus, não aceitava a comercialização do que ele diz das coisas sagradas. Aqui a gente pode abrir o livro de Allan Kardec, o livro dos médios, e entender sobre a questão da mediunidade paga e por que o Espiritismo traz toda a informação para entendermos que o dom celeste divino não é para ser vendido ou muito menos cobrado. E aí também o caráter da comunicação, porque Silas não entendeu a postura de Paulo. Antes de eles terem sido presos nesse momento aqui, que eles são presos, antes de serem espancados por aqueles que viviam na cidade, Silas diz para ele, por que você fez isso? Ela vinha através dos bons Espíritos nos trazer consolações. E ele então diz para Silas, o que fizemos nós para merecer esses elogios quando a nossa tarefa de redenção das nossas próprias fraquezas de alma ainda não terminou? A humildade de Paulo, e ele diz, se fosse um Espírito do Senhor, viria trazer para nós instruções, e não elogios. É muito impressionante, não é? Quando a gente lê essas obras e a sutileza dos ensinamentos por trás dela, porque muitas vezes numa reunião mediúnica, Espíritos pseudo-sábios se apresentam com mensagens que parecem ser belíssimas, é importante que a gente estude para poder entender a natureza das comunicações. E que bom que essa casa oferece esses grupos de estudos para que a gente possa ter essa autonomia de entender quando uma mensagem, de fato, vem de um Espírito superior. Pois bem, espancados pela multidão, Paulo e Silas não revidam. Eles ficam ali naquela situação, e as autoridades da cidade, então, com passivos àquela situação, entram ali e retiram-nos e levam-nos à prisão. E quando estava aproximando meia-noite, mais ou menos, Paulo e Silas, ensanguentados e com dores muito fortes no corpo físico, decidiram se colocar a orar. E eles oravam com tanta fé, em voz alta, com tanto fervor, que os prisioneiros que estavam nas celas próximas começaram a acompanhar. E Paulo nota, ele olha através das celas, notando ali que eles estavam comovidos, emocionados, como se recebendo o primeiro copo de água espiritual depois de tanto tempo, ele, então, começa a narrar, ainda mais com força, o momento em que os discípulos criam-se, estaram no momento de perigo, no mar revolto, e o Cristo dormia, e Pedro, então, desperta, o Senhor. E ele vai narrando as bem-aventuranças, até que certo ponto a sua voz tinha tremenda entonação que as portas das celas, de cada cela, se abriu, sem fazer um barulho. As algemas dos prisioneiros se abriram também. E magnetizados pela força, pelas narrativas de Paulo, eles vão um de encontro ao outro, se reúnem ali perto de Paulo, alguns se jogam de joelhos no chão, chorando, porque nunca haviam sido falado daquela maneira. Então, Paulo dizia a eles, bem-aventurados, bem-aventurados sois vós que choram, porque serão consolados. Se sois culpados, regozija-se na oportunidade da redenção, e se sois inocente, então, acredite na promessa do Consolador, que ampara todos os corações doídos e esquecidos. E eles continuam naquele louvor, naquele momento tão especial, quando começa a amanhecer, e por causa que as vozes, os prisioneiros começaram a participar, o guarda desperta. E quando ele vai para dentro, para ver o que estava acontecendo, se dá conta que todos os prisioneiros estavam soltos. Então, sabendo que isso implicaria a sua morte, pela sua irresponsabilidade, ele faz um ato, como se para se matar, e Paulo, então, diz, não faça, não o faça, note, que eles estão retornando para as suas próprias celas. E um por um começou a retornar. Porque se deram conta que a prisão verdadeira é aquela da alma, que não permite com que a criatura dê passos para a sua vida. E quando aquele guarda se dá conta do que havia acontecido, e dos soldados retornando às suas celas, ele então se joga aos pés de Paulo. E ali, naquele momento, ele pergunta para Paulo, Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram, Crê no Senhor Jesus, e assim será salvo, tu e os de tua casa. Poderíamos terminar a palestra aí, não é? De tão bela que é a passagem contida na obra. E a gente vê, então, o que poderíamos nós fazer com essa lição que foi trazida para o Ano Novo. Quando nós estávamos preparando o estudo e tinha a ver, de fato, com o Ano Novo, eu comecei a pensar num ato comum que todos nós fazemos quando começa, quando está para começar o Ano Novo. As resoluções. Quem aqui fez? Nem faz, não é? É de 2015, 2016, onde todas estão indo forward, não é? Pois é, mas muitas pessoas fazem. E muitas pessoas buscam no Ano Novo novas oportunidades de fazerem certas mudanças que gostariam de ter em suas vidas. Muitas vezes, sem entender exatamente qual a meta e qual o objetivo a se tomar. e aí nós lembramos desse quadrinho aqui que se encontra em Alice no País das Maravilhas em que o gato muito sabiamente fala para ela quando pergunta para onde você quer ir? Ela dizia eu não sei, eu estou perdido. Então ele diz para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é? Então o trabalho do Ano Novo, esse momento em que nós temos, quando estamos para começar nesse novo ano, requer que a gente faça uma viagem interna. Razão pela qual a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos que muitos de nós já sabemos de cor e salteado é tão importante para nós. Como nós podemos, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir à atração ao mal? E eles respondem então um sábio da antiguidade voludisse conhece-te a ti mesmo. No capítulo 3 dessa obra no mundo maior que se chama A Casa Mental não vou entrar no parágrafo ainda não André Luiz se encontra numa instituição para aqueles que tinham vários tipos de desequilíbrios mentais numa instituição para encarnados. E ele está ali fazendo a pergunta do tipo Por que as pessoas na Terra insistem em permanecerem no caminho equivocado? Olha que interessante a pergunta dele. Por que que continuam se tirando o prazer de fazer mal a outras pessoas? O que que faz com que elas fiquem estagnadas em seus próprios passos? O que que a evita de estar um passo adiante? O que que é? E nisso então ele está ali com um benfeitor que decide falar pra ele que pra responder essa questão fazia-se necessário estudar o cérebro. Não temam. Eu não vou entrar nisso. E aí que ele entra no capítulo 3 que é A Casa Mental A Casa Mental e ele convida André Luiz a analisar o cérebro de duas entidades pessoas ali uma de um espírito encarnado que eu vou chamar de Edson e a de um desencarnado que estava ligado a ele um processo obsessivo que eu vou chamar de Geraldo. Então ele diz assim Convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e a do homem desencarnado em posição desarmônica por situarmos aí o órgão de manifestação de atividade espiritual o cérebro Peraí mas desencarnado tem cérebro? Tem? Alex? Tem O que que é? O perispírito que nós vamos estudar aquele corpo semimaterial que permite com que o espírito possa mergulhar na matéria e reencarnar uma réplica na verdade desse corpo físico que nós temos aqui razão pela qual quando nós estudamos a questão da lei de causa e efeita vamos entender por que alguns casos de reencarnações parecem ser tão penosos e pessoas julgam ser punição de Deus quando alguém nasce com algum tipo de deformidade ou dificuldade que tem a ver com a saúde e vamos encontrar no perispírito da criatura a condição que a levou a ter a nova forma do corpo físico correspondente à lei de causa e efeito então ali eles decidem estudar o cérebro do desencarnado Geraldo e do encarnado Edson para entender um pouquinho sobre como é que se opera a manifestação da atividade espiritual e por que com todas as perguntas de André Luiz feita ali por que que o homem insiste em permanecer no caminho do mal então eles vão dizer para a gente assim André Luiz diz assim penetrei vasto hospital detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer abatido e pálido mantinha-se ele unido a deplorável entidade de nosso plano em míseras condições de inferioridade de sofrimento eu sempre fico compadecida para os obsessores porque pensam que eles são maus e na verdade são espíritos que nós infelizmente fizemos muito mal no passado então a raiva é na verdade o amor que adoeceu e a gente aprende a ter esse olhar compassivo quando vamos estudando as obras de André Luiz e também de Allan Kardec para entender como que as obsessões de fato são criadas e qual a nossa cota de responsabilidade com o problema que é criado todas as vezes que uma entidade se vincula a nós e que se opera através da mente perispírito a perispírito então nós vamos aprender ali o que ele diz assombrado André Luiz diz assombrado notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes descobri surpreso que toda a província cerebral pelos sinais luminosos se dividia em três regiões distintas nos lobos frontais as zonas de associação era quase brilhante do córtes motor até a extremidade da medula espinhal a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais para vocês entenderem um pouquinho sobre a questão desse lobos frontais o cientista Andrew Newberg fez umas pesquisas que vale a pena a gente ler sobre o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela entra em prece e meditação eu não sei se vocês já viram esse material e o que acontece é de fato uma certa movimentação diferente nos lobos frontais o que corresponde de fato o que André Luiz estava falando ali de manifestação de atividade nesse órgão e que vale a pena a gente dizer que seriam atividades espirituais eles fizeram várias pesquisas com várias pessoas de denominações diferentes se a palavra Deus fosse falada em qualquer língua diferente a mesma coisa acontecia implicando ali a questão da fé e como isso reage imediatamente no nosso corpo físico então aqui André Luiz está trazendo para a gente essa questão dessa peculiaridade que se dividia em três regiões distintas do cérebro e eles vão explicar para nós que não é que nós podemos dizer que nós temos três cérebros simultaneamente ali nós temos apenas um e que se divide em três regiões distintas e assim o benfeitor decide explicar para André Luiz que se nós formos fazer de uma certa maneira simples para se entender nós vamos ter o cérebro como se fosse um castelo e aqui a gente vai pedir autorização André Luiz para usar a palavra casa a casa de três andares para a gente poder falar mais ainda sobre o nosso tema e eles explicarão para nós que existem vários residentes em cada andar dessa casa no trabalho da reforma íntima se nós pararmos para ler o capítulo na íntegra tem a obra aqui no mundo maior Alex deve ter e sempre tem também na internet ele vai dizer que entender esse capítulo vai fazer com que a gente tenha maior facilidade para começar e entender como de fato operar o trabalho da reforma íntima para nós mesmos porque é muito bonito às vezes a gente escuta uma palestra e nos toca mas o livro ele fica ele vai simplificar a informação a gente pode voltar voltar na página fazer um highlight daquilo que interessa para que o espiritismo passe a ser uma filosofia que seja ativa em nossas vidas para que a gente leia e utilize-a para chegar onde a gente quer chegar se você não sabe onde quer ir qualquer caminho vale a pena não é? nós já não somos mais Alice temos uma ideia de onde nós queremos chegar cada um de nós temos uma ideia de onde nós queremos chegar e ao aceitar o convite maravilhoso da reencarnação a nossa meta era de quem sabe falar qual era a sua meta? reforma íntima progredir crescer ascender espiritualmente então aqui ele vai apresentando para a gente os moradores os residentes desta casa e dirá para nós que no primeiro andar situa ali a residência dos nossos impulsos automáticos podemos dizer que é o subconsciente na explicação de André Luiz aonde residem ali o automatismo e também hábitos então ele vai dizer para a gente que do subconsciente partem ali apelos automáticos que foram se consolidando concretizando ao longo de várias e várias e várias existências então por exemplo uma pessoa quando a gente vê uma criancinha pequenininha ali com os dedinhos quase não formaram ainda tocando músicas belíssimas é ali ela retira aquela informação aquele conteúdo que veio de outra existência quando nós vemos médiums também como Chico Xavier e as pessoas pensam que a sua mediunidade foi maravilhosa naquela encarnação na verdade foi progredindo com ele através do tempo através das suas existências ao mesmo ponto quando a gente vai ler sobre Ivone do Amaral Pereira aquela que lançou a obra Memórias de um Suicida que vale a pena ler também a gente vai aprender que ela teve um ímpeto de se suicidar nessa vida porque várias outras vidas ela havia cometido suicídio então estava ali qualquer coisa que viesse à tona dava o impulso para que ela cedesse ao automatismo ao hábito ou que fosse que a levou a cometer o suicídio em outras vidas assim como várias outras questões que a gente traz então nesse momento aqui esses sentimentos que a gente tem esses pensamentos esses hábitos eles tomaram conta de nós muitas vezes em várias reencarnações e no momento presente tendo conhecimento disso aqui e entendendo quem vive no segundo andar a gente vai ver que a gente vai tentar subir desse primeiro andar aonde reside ali automatismos e hábitos e começar no consciente no hoje através do esforço e vontade e das nossas conquistas atuais conseguimos ir a rumos a caminhos aonde se consolidam ali as qualidades nobres que nós estamos hoje identificando para o futuro então uma pessoa em um dos vídeos da federação espírita da flórida fala assim a gente acompanha o Alex sabe disso perguntou poxa se alguém pudesse me dizer o que eu fui na minha última vida me auxiliaria muito nessa presente encarnação então o que eu fui no passado me ajudaria talvez é verdade mas como a gente não tem acesso a isso e às vezes fala que é melhor de fato nem saber não é Geraldo? no teu no meu às vezes é melhor nem saber eu não gosto de lembrar do meu equívoco do ano passado imagina da última vida então é olhar basta olhar para os hábitos de hoje os sentimentos aquilo que nos move que nós vamos ter uma ideia do que possivelmente fizemos de quem possivelmente fomos não precisamos ir muito atrás basta a coragem de olhar para o espelho e ver quem nós somos hoje e não ter vergonha disso porque na verdade a trajetória do espírito é uma coisa maravilhosa é como se nós pudéssemos abrir uma grande obra muito grossa ver a nossa história e ver de fato how far quão longe nós já chegamos na nossa individualidade se nós estamos aqui hoje tentando consolidar qualidades nobres se pararmos também para reconhecer aquilo que a gente já tem de bom através do esforço e da vontade nós vamos conseguir capacitar ainda mais essas qualidades para fazer uma diferença e quando se fala de fazer uma diferença no mundo não é no mundo externo não é aqui nesse esse mundo interno nosso para fazer um mundo muito melhor então na reforma íntima esse trabalho é em superar esses hábitos esses impulsos essas tendências do passado para que a gente possa de fato perseverar nessas qualidades que nós estamos buscando muitas pessoas às vezes gostam de falar né vamos ficar falando nas nossas fraquezas das nossas imperfeições a gente toma nota delas e trabalha nelas sem se colocar para baixo sem se julgar tão severamente buscando os meios e os caminhos para se melhorar então para isso a reforma íntima é necessário que a gente faça a luta árdua o bom combate que Paulo falava das lutas contra essas más inclinações que existem dentro de nós no livro dos espíritos os bons espíritos nos dirão a segunda parte da pergunta 919 é que nós fazemos pouco esforço pouco só mais um pouquinho e a gente teria a capacidade de verdadeiramente avançar um pouco mais rápido na nossa jornada então fica a dica para nós começando esse novo ano a questão da vontade ela é tão importante é uma das questões mais belas que a León Denis traz na obra o problema do ser do destino e da dor eu estou vendo algumas cabecinhas assim porque León Denis de fato o grande poeta ele vai dizer para a gente que o poder da vontade ele é ilimitado o homem consciente de si mesmo dos seus recursos latentes sente crescerem as suas forças na razão do seu esforço olha que bonito é uma questão ilimitada que a gente tem ali é inesgotável então as vezes no nosso próprio centro espírita nós notamos uma pessoa que fumava muito tempo eu não sei se há alguma pessoa que possa estar nessa batalha de tentar parar ou já conseguiu e ela tentou e foi difícil eu lembro meu próprio pai tentando parar de fumar é de aplaudir o esforço que a pessoa faz ele diz que a vontade é um imã então se a pessoa realmente ela quer viver ela atrai para si própria vida as vezes a gente lê casos milagrosos de pessoas que estavam muito doentes e de repente conseguiram ressurgir ali cada caso é um caso gente vamos lembrar mas é isso que ele fala a vontade é um imã aquilo que nós temos vontade de fazer nessa vida a gente vai atrair e a vontade pode ser boa ou ruim vai depender de cada um de nós então o conflito interior para nós alguns de nós que entram em conflito tem a ver de fato com essa luta que nasce entre o subconsciente e o consciente e as vezes é contínuo essa interatividade entre os andares ela é contínua e aí a gente vai ler na obra de Hermínio de Miranda Candês a noite escura ele faz uma análise muito interessante do porque muitas pessoas se distanciam recuam do espiritismo ao primeiro contato que tem com o espiritismo ele diz que uma luz se acende e a luz faz com que a criatura enxergue pela primeira vez aquilo que ela tem que modificar ou a assusta ou ela vê o trabalho que é árduo nada fácil então ela dá um passo para trás até que o sofrimento a faça querer avançar para frente é aí que a força o esforço e a vontade entra em jogo para que a gente possa então entender esse terceiro andar aonde nós temos a casa das noções superiores indicando as eminências que nos cumpre atingir é o super consciente a ideal e superior meta que nós temos para dentro de nós então nesse andar é onde nós despertamos os valores que ainda cometem que nós ainda precisamos despertar que se encontram adormecidos ou como algumas pessoas dirão em ainda sementes pequenininhas que precisam florescer florescer e aí a gente vai notar que André Luiz vai dizer para a gente que quando analisa-se a casa mental dessa maneira nós vamos notar que no ano novo nós temos na verdade o passado o presente e o futuro para nos auxiliar no ano novo quem adicionou fui eu viu gente ele não falou isso não mas ele diz que ao mesmo tempo na nossa existência encarnados ou não nós temos ao mesmo tempo passado o presente e o futuro então por que não olhar para o passado e reconhecer erros equívocos avanços utilizá-lo para que no presente nós possamos de fato adquirir melhores lugares para nós em esferas mais altas para o futuro então estamos aqui num mundo de provas e expiações com essas obras maravilhosas que nos trazem as dicas o caminho a oportunidade que a gente tem de redenção própria é por isso que para o ano novo a indicação e sugestão amiga da espiritualidade é para a gente cuidar para não rolarmos do terceiro andar aonde são ali as noções superiores de vida onde situamos essas concepções entregando-nos ao relaxamento da vontade perdendo às vezes a valiosa oportunidade de nos reerguemos ou encontrar o abrigo ali naquele segundo andar que é a sede do esforço próprio e lamentavelmente caindo na esfera dos impulsos instintivos onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior do primeiro andar então quando nós perdemos a cabeça quando entramos no movimento de ira nós rolamos para o primeiro andar se estivéssemos no terceiro ou segundo não importa que a gente rolou para o primeiro andar e caberá o esforço e a vontade que estão sediados naquele segundo andar da nossa casa mental que nós vamos conseguir sair daquela movimentação por isso que André Luiz trouxe a pergunta por que algumas pessoas insistem em permanecerem na animosidade insistem em permanecerem com passos devagar em vez de irem adiante porque são aqueles que optam de ficarem no primeiro andar da casa mental porque o segundo demanda de cada um de nós o esforço e a vontade para vencer os ossos e impulsos e os nossos hábitos por nós adquiridos através de tantas outras existências então dirá André Luiz o cérebro a casa mental é o instrumento que traduz a mente manancial de nossos pensamentos através dele pois unimos a luz ou a treva ao bem e ao mal por isso a frase crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os de tua casa como então podemos proteger a nossa casa mental como podemos de fato manter a sua edificação com paredes seguras para não desmoronar como buscar esse caminho e a doutrina espírita insiste em nos lembrar que será através da prece que virá essa proteção para nossa casa reconhecendo na prece mais uma vez não só a manifestação da reverência religiosa senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis manancial do divino poder inesgotável ilimitado tal como a vontade como traz Leão Deni então nós vamos ver aqui que nesse movimento que nós às vezes fazemos de fazer um home remodel aquele home depo you can do it we can help tem espiritismo you can do it we can help os espíritos benfeitores falam para nós porque é através da prece através dessa vinculação a oração pelo trabalho construtivo aos planos superiores da nossa vida que nós teremos contato com a espiritualidade maior e teremos também contato com os armazéns divinos que vai ser vai suprir a cada um de nós de acordo com a nossa justa necessidade e muitas vezes as pessoas questionam o poder da prece dizem poxa mas eu tenho orado tanto meus apelos as minhas dúvidas as questões nada está sendo reparado resolvido atendido as vezes está mas não é da maneira que nós queremos é da maneira que nós precisamos e estando no mundo de provas e expiações embora tivemos três semanas de descanso não é? dos estudos não quer dizer que a gente vai passar no mundo de provas e expiações a condição ainda de espíritos imperfeitos rumo à perfeição sem atribulações sem dificuldades são aqueles professores que nós temos nessa escola dentro da qual nós nos matriculamos que se chama terra ao reencarnar e aí eles dizem não galgueis os obstáculos nem tentei contorná-los pela fuga deliberada vencei-os utilizando a vontade e a perseverança ensejando o crescimento aos próprios valores vossos próprios valores essa mensagem está contida na obra fonte viva e Emmanuel aqui mais uma vez fala sobre a vontade e a perseverança que se situa em qual andar da casa mental o segundo o hoje o aqui o consciente e aí então a gente começa a refletir um pouquinho sobre a necessidade de mantermos a oração porque o tu e tua casa não tem a ver somente com a questão da casa mental na obra vinha de luz no capítulo 88 Emmanuel vai nos lembrar que em questão de oração de proteção divina para o lar muitas vezes aqueles que entram em contato com a doutrina ou com a religiosidade de qualquer outra forma reclamam quando os seus próprios familiares não compartilham da sua fé então nós temos o pobrezinho do Edson ali querendo fazer o evangelho no lar ele não deixa e a Debbie não quer participar então o que vai dizer Emmanuel sobre isso a oração não importa se tem uma pessoa fazendo ou várias é de fato o que vai fazer com que a proteção divina ali se instale no lar isso não é fanaticismo religioso não gente isso é uma coisa de fato que a gente vai estudando e lendo nas obras de André Luiz quando ele narra um fato interessantíssimo de uma família que cultivava o evangelho no lar e André Luiz está lá fora e ele nota que começa a chover uma tempestade forte e espíritos vagabundos que estavam ali andando sem nenhum rumo para ir não sei se essa é uma palavra forte desculpa perumulano e eles então buscam refúgio da chuva imagina o espírito por estar tão ligado ainda à matéria à sua condição de inferioridade buscam refúgio da chuva e ao tentar entrar naquele lar eles levam choque porque havia sido criado na casa uma barreira eletromagnética eles não encontravam mais ali afinidade vibratória deles da sua condição espiritual e inferior com a casa protegida pela oração as entidades que ali faziam a limpeza psíquica se a gente quiser assim dizer é por isso que às vezes a gente entra na casa do Alexandre da Eliane e nota que vibração maravilhosa porque fazem o evangelho no lar tentam colocar em prática a doutrina espírita não xingam não gritam um com o outro o grito o palavrão a palavra mal usada no lar é como se pegar pedaços de barros e jogar na parede suja é intoxicante são vibrações maléficas e André Luiz narra isso em suas obras muito bem e cabe a cada um de nós enquanto estivermos no segundo andar tentar subir para o terceiro na leitura edificante que vai nos instruir porque o esforço e a vontade é algo que somente nós podemos fazer por nós mesmos outros nos auxiliarão o Etienne então vai me ligar um dia eu vou fazer um atendimento fraterno com ele e com a Regiane eu vou me sentir fortalecida com a amizade mas quem vai ter que tomar a decisão sou eu sou eu e que bom que temos amigos ao longo do caminho que vai nos ajudar então a vontade minha vontade chama-me para frente sempre para sempre frente dirá Leão Deni cada vez mais conhecimento mais vida vida divina e com ela eu conquistarei a plenitude do meu ser dirá Leão Deni construirei para mim uma personalidade melhor mais formosa mais amante a vontade que me dirige insensantemente para a verdade com V maiúsculo e saber querer ser cada vez melhor não melhor do que o outro melhor do que nós mesmos melhor do que nós somos hoje o ano novo vem com essa esperança para que a gente com um livro limpo com 300 agora e 55 páginas porque já estamos no dia 10 não é seja escrita melhor do que foi no passado embora embora não podemos voltar atrás e fazer um novo começo dizia Chico Xavier podemos começar agora e criar um novo fim é assim é recomeçar constantemente por isso vem e segue-me conclama-nos o Senhor ao optarmos por Jesus compreendamos a imperialidade da vigilância e da oração para que os perigos à volta não nos intimidem e as tentações de toda a ordem não se convertam em angustiantes andeamentos do bem em nossas vidas a experiência terrestre não deve ser desperdiçada o mundo é nossa escola e o desperdício do tempo será chamado por cada um de nós também a prestar conta é por isso que muito inspirado quando Saulo antes de virar Paulo questiona Estevão sobre o porquê de seguir um simples carpinteiro ainda bem que o Messias fora carpinteiro porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo ele era de fato o abrigo da paz e esperança nunca mais andaremos ao léu da tempestade nem da esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento nós em nossa casa agradecemos a todos pela atenção pelo carinho pelo convite feito incentivamos a leitura dessa obra magnífica para que sentindo-nos ainda mais empoderados empowered nós possamos continuar a jornada a luta de sair do estado do primeiro andar permanecermos mais tempo no segundo para chegarmos mais rápido ao terceiro andar dessa casa mental que é a nossa muito obrigada a todos mais uma vez a todos isso é que é uma vez